Tem um canto aqui, ó, que você pode gastar essas moedas pra ver se eu consigo desbloquear mais visual. Meu Deus, eu desbloqueei isso aí, ó. O palhaço da vida. Outro. Vou gastar tudo aqui, só consegui. Acho que só dá pra gastar. Ó, esse aí é da hora. Como é que é o nome do jogo mesmo, hein? Hive-ho. Hive-ho. Assim, ó. Assim, ó. Ah, não tem não no começo, será? Tá vendo aqui, tá vendo aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Hum, tem um samurai, ó. Ah, eu vou ser... Vou ser o samurai. Samurai. Eu vou... Ah, eu vou ser o kawaii. Eu vou ser o kawaii. Oh, meu Deus. Fofo, kawaii. Eu tenho o 3, o 2.3. Eu vou ser o moido. Esse jogo é muito bom, doido. Para, é o moido. É cooperativo, tá, ó. Já peguei aqui, hein? Ai. Pera aí, pera aí. Calma, 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 calma. Uh. Pera aí, pera aí. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Tá. Não, não, só. Segura lá, segura lá na outra ponta. Com o lado direito. Não! Ah! E a pessoa. Da hora, da hora. Uh, peguei aqui, ó. Pega aqui, meu irmão. Pega aqui, meu irmão. Cara, você pegou aí, mano. Dá, meu irmão, dá, meu irmão. Nossa, o bicho... Calma. Calma. Descocou, hein, nós. Tá aí, ó. Vem, vem, vem. Solta lá, solta lá. Não, por cima, por cima, por cima. Por cima, eu vou te levantar. Solta, meu irmão. Solta, meu irmão. Essa que vai ser fácil, que vai ser fácil. Uh! Uh! Ganhei! Yes! Não, mas não é de corrida, não, homem. É o 2 cooperativo. Não, não, é, não. A gente só passa a fase... Ué, ei, eu acho que a gente tem que levar aquele ovo. Tem alavanca ali embaixo, ó. Não, não, alavanca é pra... Alavanca é pra pegar o balão. Mas tá vendo que tem um ovo ali, ó. A gente tem que trazer o ovo pra cá, ó. Essa parada. Ih, vai ser difícil querer falar, não. A gente tem que se matar, André, pra poder... É, é. Bora sair ajudando, ó. Põe, ó. Eu vou pegar o ovo e tu me leva, beleza? Tá, peraí. Eita, o ovo, ele fica tremendo. Pera. Deixa eu te dar o ovo. Pera, já era o ovo. Não, mas é porque eu tô querendo tirar ele pra eu poder sair daqui. Não, pera. Pronto, agora dá certo, agora dá certo. Ele vai aparecer aqui, ó. E eu vou só pegar aqui, ó. Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Vai lá pro cantinho. Pera. Pronto, vai lá pra cima, vai lá pra cima, vai lá pra cima. Vai, peraí, eu tô te segurando, eu tô te segurando. Me solta. Pode soltar, pode soltar, pode soltar. Me solta. Solta, solta, solta. Pode soltar a mão, eu tô te segurando. Tá aí, tá aí. Pega, pronto. Aí, agora. Pronto, agora eu vou te soltar. E tu fica aí que eu vou pegar o ovo. Peguei, peguei, peguei. Ah, não. Ele soltou. Aí, voltou. Me solta. Não, tu tem que me ajudar. Tu tem que me jogar pra ali, ó. Tem que me jogar pra ali. Tá. Me dá o ovo, me dá o ovo, me dá o ovo. Tá, tu vai tentar se jogar? Peraí, mas tem ovo ali, Icaro. Não, então. Por que que tem ovo ali, André? Ali é o ninho, e esse aqui tá fora do ninho. Entendeu? Tá. Aí, vem uma corda pra ajudar, porque a gente tá me indo muito ninho. Me dá o ovo. Me dá o ovo. Pronto. Pode soltar, pode soltar. Não, não se joga daí, não. Se joga daí, não. Não, tá. Deu muito errado. Calma, relaxa, relaxa. A cara desse bicho. Uh, quase. Quase, quase, quase. Vou pegar aqui, vou pegar. Tamo, 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 tamo. Peraí, já sei, já sei. Sobe ali, ó, no segundo, na segunda bola. E eu vou jogar pra atirar aqui. Vou jogar pra atirar. Entendeu? Assim, ó. Vou jogar assim, ó. Pera, pera. Vem a pau. Não, tu tem que me ajudar. Vem a pau. Não, me ajuda. Ah, foda-se. Tchau. Beleza, André. Eu que te botei ali em cima. O cara, viu. Aí você vê. Não, aí. Não, dá certo, dá certo. Peraí. Peraí. Só tu se jogar se tu... Ah, tá, tu vai mudar. Ah, não. Entendi, entendi, entendi. Entendeu? Não, acho que eu consigo, acho que eu consigo. Sem trapar. Aí, ó, pega. Sem trapar, sem trapar. Aí. Aí. Ai, não. Tu se jogou, doido. Querê, mano. Eu soltei a mão errada. Tu quer que eu pegue o balão? Ou tu vai se entrapassando? Relaxa. Relaxa. O negócio é tu se jogar e pegar naquele ali. Pronto, segura pra esquerda. Segura pra direita. Segura pra direita. Segura pra direita. Segura pra direita. Isso, segura, pronto. É isso que eu fiz. É isso que eu fiz. É isso que eu fiz. Ih. Não. Porra, doido. Não. Não é possível, mano. Eu que te joguei. Na moral, mano. Na moral, mano. Tu chegou, eu fiz só isso aqui, ó. Puk. Aí, agora sim. Nossa, graças a Deus. Deu oito minutos pra passar a primeira fase, hein. Tô nem zoando. Ai. Eita. Ah, tá. Ai, meu Deus. Ai, eu já caí pra morte, mano. Pera aí, pera aí. Eu acho que já sei. Pega na corda, pega na corda, pega na corda. Pega na corda. Pera aí. Eu te passo, eu te passo. Aí tu só joga pra lá. Tá, eu vou te segurar aqui. Vai, me segura. Toma. Dá o ovo, dá o ovo. Tanto. Vai. Tente junto, tente junto, tente junto. Não, tu soltou os dois. Já tô aqui, já tô aqui, já tô aqui com o ovo. Ai, meu Deus do céu. Eu sou muito só os pertinhos aqui. Eu acho que a corda na real doido é um minigame, mas não quero ir agora, não. Pronto, eu tô aqui já. Eu já tô na posição. Me dá aqui, me dá aqui. Só, só, aqui. Aqui, ó. Pega. Pega. Ai. Pega. Pera aí que eu peguei, foi. Ô, porra. Pega aí. Pronto, pronto. Pode soltar, pode soltar. Pera aí, eu tenho que ir. Uh, caralho. Mano. Salvinho, meu filho, salvinho. Caralho, pró. Agora, agora, agora dá certo. Vai, 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 vai. Uh, boa. Lá e vai. Boa, boa. Que medo, né? Agora foi. Bonitinho. Aê, porra. GG, mano. Boa, boa, boa. Tweet. Oxi. Nossa, onde é que tá o ovo agora? Agora, ai. O menino caiu. Calma, segura isso aí, segura isso aí. Esse aí tem que ir junto, André. Tem que ir junto, esse aí. Tem que ir junto, né? Tem que ir junto com o ovo. É. Deixa eu passar, eu vou passar logo pra esse lado aqui, ó. Também passou, vem. Passou, vem. Passou. Tá, pera. Toma o ovo. Toma o ovo. Pronto, pronto. Agora tu passa, agora tu passa e vai pro outro, eu te entrego o ovo aqui, ó. Entendeu? A gente vai ficar trocando. A gente vai ficar trocando. Calma que meus braços tá tudo torto aqui, mano. Pega aí um lado. Eu não consigo. Ó, pera, 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 eu vou te ensinar. Eu vou te sair daqui. Não, não, eu sei. Calma, calma, ó. Segura só um lado. Isso. E mexe o outro, entendeu? Agora segura só o outro. Tu vai ter que passar por mim. Tu vai ter que passar por mim e vai lá pro outro lado. Entendeu? Mido. Pronto, agora tu só tem que ir pro outro lado, lá. Lá pro outro lado. Isso, isso. Agora pega o ovo, pega o ovo aqui, ó. Pega o ovo. Pera. Pega o ovo, pega o ovo. Peguei. Ó, vou soltar, tá? Tá. Não! Não soltei, não soltei. Não solta o ovo. Tá, vai. Siga aí. Cuidado pra não tacar naquele ferro ali, ó. Beleza? Solta o R. E aí tu consegue agarrar ali onde eu tô agarrado também. Confia. Tá. Solta o R. Confia. Ah, entendi, entendi. Solta o R. Entendeu? Solta o R, confia. Ai, cuidado. Ai, pronto, 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 pronto. Solta o R tu agora. Solta o R. Ai, meu Deus, tem que ter muito cuidado pra não tacar. Ai, meu Deus, eu encostei o ovo ali. Calma. Ele se mexe sozinho, ele se mexe sozinho. Pega. Ai, meu Deus. Pera, me espera. Eu vou chegar aí, eu vou chegar aí. Ele tá se mexendo só. Ah, não. Ele me matou, doido. Ó, segura aqui no ovo, segura aqui no ovo. Não, no ovo, no ovo, no ovo, no ovo. Tá, pera, 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 pera. Isso, isso, isso. Pronto, agora solta. Não, por cima não, por cima não. Por baixo, por baixo, que senão tu vai me rolar todinho. Ai, deu. Me joga. Ó, agora a gente vai se jogar. Me joga, me joga. Uh, 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 uh. Vem, só vem, só vem. Só vem, me mete. Ai, nossa. Me matei, mas GG, 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 GG. Se tu quiser, eu pego aqui a ajuda. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Pega na pontinha. Não, 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 não. O doido, era só dar a volta e segurar na pontinha. Fala melhor o impulso. Pera, 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 pera. Ó, na ponta de baixo, direita, do lado direito, ele tenta segurar nessa parte. Ó, isso, ó. Não, 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 não. É, assim deu. Vai, 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 vai pelo outro lado, dá a volta. Me solta, me solta, me solta. Pera, em qual que eu tenho que soltar? Esquerda, tá. Pronto. Aê. Fio. Aê, GG. Graças a Deus. Aê, palminha, 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 palminha. Nossa, esse aqui tem que só arremessar o negócio mesmo, né? Ó, tem que jogar só esse aqui. Não, mas é fácil, é fácil. É só a gente fazer um... Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Não, não, faz a corda humana, faz a corda humana. Me dá a mão, me dá. Me dá a mão. Pronto, solta, solta. Pera aí. Calma. Solta, vai! Ah, não! Não, mas tu entendeu? Entendi, entendi. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, eu segurar aqui, eu já tô no ponto, ó. Pega lá o ovo, eu te seguro. É a hora, André. Tô com medo, tô com medo. Não, não solta, solta esse aí que tá segurando o negócio. É, vai. Não, ó, não solta o outro, tá? Tô com medo, calma. Tá. Vai, vai que é a tua Uh, mas deixou o ovo Agora só nós, só nós, só nós Vem, só nós, só nós, só nós Fia, confia na calma, vai Foi mal Eu achava que tava com mais impulso, desculpa Eu vou te soltar um pouquinho e vou pegar na tua mão mesmo Porque daí ele fica mais forte Tá bom, tá bom, vai me soltar um pouquinho e vai Ajeita essa mão aí, estica ela, estica ela Isso, isso Uh, uh, uh Uh, tá, vai Calma, pra trás Frente, uh Deu, uh, yes Yes, conseguimos Nossa, foi três minutos só, quatro minutos na real Bora, chama, 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 chama que ela vem Vamos fazer assim, ó, um vai lá pra cima Ó, um vai lá pra cima, vai lá pra cima logo Vai lá pra cima logo Tome o ovo sagrado, o ovo Me dá o ovo sagrado O ovo pesado, tá mexendo o ovo É, ele fica mexendo Me dei, me dei, me dei, me dei Pegue o ovo, pegue Peguei, 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 pronto Agora, tu se mata e vem pra onde eu tô Na real não, pera, 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 me dá o ovo, me dá o ovo Ah, já sei, já, entendi Não solta, não solta o ovo Ele tá mexendo, não solta o ovo Não vou soltar não Só me dá o ovo Isso, calma Entendeu, né Calma Mas tu vai soltar o ovo e vai pegar na corda, beleza? Tá, pera Pera, calma Dá certo, dá certo Eu não vou segurar nada não Solta o que vai se segurar e vai soltar na hora que tu quiser Tá, pera, calma O ovo não tá cooperando não, doido Pronto Pronto, calma Pega, pega, pronto Peguei, calma Agora tu vai me dar o ovo Pera aí, eu vou ter que parar a corda e soltar mais um pouquinho Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma Isso, isso, isso Boa, boa, boa Pega aqui, ó Pega e me segura, pega e me segura Pera aí que ele... Ah, tá, tá, pera Ele balançou sozinho Ele balançou sozinho Me dá, pronto Pode soltar aí Pera aí, qual que tem que soltar? Esse Tá, agora, pera aí Vamos, vai, 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 vai Nossa, doido Caraca Foi pro essa daí Essa foi pro, dois minutos Dois minutos Tô sentindo, doido Foi pro, foi pro, foi pro Foi pro, foi pro Gostei, gostei, gostei Ai, meu dedo Ai, meu dedo Nice Ah, a gente conseguiu passar Boa A gente passou tudo, caraca, doido Nunca aconteceu isso Geralmente eu demorava, tipo Sei lá Não sei quanto tempo Mas é muito tempo Muito tempo Tá, deixa eu voltar só pro menu principal Pra eu ver o que que a gente vai ganhar O que a gente ganhou Ah, vai comprar só duas coisas A múmia Ai, não O jogador de futebol americano Nice Que que é isso aí, doido? Não sei não, né Sinceramente O que que é isso aí, doido? O que é isso aí? O que é isso aí?